O seminário técnico do mês de julho debateu a certificação e fiscalização do cronotacógrafo com a coordenação de Sandra Carabieri, assessora técnica da FETSESP. O seminário esclareceu pontos sobre responsabilidades e penalidades imputadas com a publicação de normas, portarias e resoluções a respeito da fiscalização do cronotacógrafo, que recebeu alteração na resolução do CONTRAN nº 406, de 12 de junho de 2012. A palestra da coordenadora do Programa de Cadastramento do Cronotacógrafo e Superintendente do Inmetro, do Rio Grande do Sul, Camila Herzog Koch, abordou o controle metrológico de cronotacógrafos e a obrigatoriedade pela Lei nº 9.503, de 97, e o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro, que define a utilização do instrumento. A obrigatoriedade é para todo tipo de transporte rodoviário de carga e passageiros. A palestra do primeiro-tenente do Comando de Policiamento Rodoviário, Cláudio César Capelari, fiscalização, registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, tacógrafo, exemplificou como será feita a fiscalização destes instrumentos de medição e parabenizou a iniciativa da NTC. Parabenizar a NTC pela iniciativa, a difusão de conhecimentos é sempre muito importante. O primeiro-sargento do Comando de Policiamento Rodoviário, Paulo Marcos Santos, falou sobre a especificação dos veículos de transporte que são obrigados a ter o tacógrafo, assim como todos os critérios utilizados pela fiscalização, para averiguar o cumprimento ou não da lei. O vice-presidente regional Centro-Oeste da NTC Logística, Alfredo Pérez da Silva, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Vale do Paraíba, Laércio Lourenço, e o diretor de verificação do Inmetro, Anilson Jardelino de Souza Conterato, participaram da mesa de debates. Inmetro, Anilson Jardelino de Souza Conterato, participaram do Inmetro, Anilson Jardelino de Souza Conterato, Inmetro, Anilson Jardelino de Souza Conterato, participaram do 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 In